A Casa Oficial Que confusão, porque eu estava na jurisdição A Casa Oficial descobriu a filial Que confusão, porque eu estava na jurisdição Que confusão, porque eu estava na jurisdição Elas pegaram fogo e querem indenização As duas entraram num acordo e a bomba estourou na minha lã A Casa Oficial descobriu a filial Que confusão, porque eu estava na jurisdição Que confusão, porque eu estava na jurisdição Elas pegaram fogo e querem indenização As duas entraram num acordo e a bomba estourou na minha mão A Casa Oficial descobriu a filial Que confusão, porque eu estava na jurisdição Que confusão, porque eu estava na jurisdição Que confusão, porque eu estava na jurisdição A CIDADE NO BRASIL